O Sarinho, irmão. Olha o Vitinho. Ei, louco! Pode não, São Paulo pode postar uma foto dessa não. Tinha que dar uma editada de novo. Não, mostra ali, mostra aí. Olha esse aqui, dá uma editada, pô. Se me zoar, vai apanhar, hein, moleque. Esse moleque é eu, mano. Eu pedi uma melhorada, pedi uma melhoradinha. Fiquei um pouquinho mais bonitinho, ó. Que isso? Não, aí não pode não, pô. Ô, Sara, tá com o que na cara? Que isso, cara. Você é campeão! E o parceram. O São Paulo é campeão paulista de dois, mil e vinte e um. Arrebento de tri, de tri, de tri. É nosso, é nosso. Mancha, trofando. Oi, hein, Cua cabeça número 13. O menino de São Paulo mandou de longe. Caralho, né? Não, acredito que o Wellington foi o que menos mudou sim, cara. Não, pô. Não, o Diegão, o Diegão. Não mudou nada. Pode crer, pode crer. O Diegão só ficou mais um pouquinho mais forte. Mano, agora ó, o Sarinho, irmão. Olha o Vitinho. Não, olha o Vitinho, o Vitinho. Não, o Sarinho tá judiado, irmão, você é louco. Perrinho, pô, o Perrinho. O Hernan. O Hernan é profeta. Olha esse aqui. Oh, o Hélito. O Hélito é muito feio. É muito feio, pô, estragado. O Hélito é muito feio. É muito gato, irmão. O Diego é louco. Modelo, modelo, olha aqui. De pequeno é feio, mano. Agora eu vou te mostrar uma guia aqui, parça. Vou ficar bem quieto. Meu Deus, parça. Ser louco. Pode não, o São Paulo pode postar uma foto dessa não. Tinha que dar uma editada. Não, mostra ali. Dá uma editada, pô. Que isso? Não, aí não pode não. Não, nessa época eu sempre imaginei estar aqui, né? Mas não imaginava ser campeão tão novo pelo São Paulo, né? Construir uma história aqui. Esse clube tão grande, né? Não passava pela minha cabeça. Não, melhorei. Não, 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 não. E você, velho? Não, não, não. Igualzinho o nó, cara. É ele, mano. Nada a ver. Não, não, não. Olha isso aqui. Melhorei, pô. O que? Bigodinho, ó. Porra. Melhorei muito. Tá louco. Não, não. Ele tá amassado também. Que isso? Olha a segunda foto aí. Olha a segunda. O Charlinho, pô. Aí, Galho. Se me zoar, vai apanhar, hein, moleque. É ele? Esse moleque aí, mano. Olha aqui. Nossa, eu tô bonito. Muito feio, parça. Tô bonito. Você tá que nem eu de feio, mano? Sem palavras para essa foto. Muito lindo, né? Feio demais. Que isso? Caramba. A gente é meu parceiro. Conheci minha família já. Sempre que minha família tá aí, tá junto também. Ajudou bastante aqui no Brasil. Tô ajudando ele também um pouco. A falar espanhol. Ele sabe. Eu sonhava em ser atleta profissional de futebol, mano. Nunca, nem nos meus melhores sonhos, eu acredito que eu ia sonhar que eu ia ser campeão pelo São Paulo. E Deus é tão maravilhoso que eu pude realizar esse sonho. Cara, eu acredito que eu dei uma melhorada, cara. Dei uma melhoradinha. Fiquei um pouquinho mais bonitinho. Fiquei um pouquinho mais bonitinho. O Galo e o meu irmão aí, a gente ficou tia pra vida. Tamo junto. É nóis.